Música Olá minhas divas, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo está muito, muito legal porque hoje praticamente a gente vai abrir aqui no canal a série de Diz, tá? Vou estar ensinando para vocês várias coisas legais que eu sei fazer várias lembrancinhas, coisas de decoração, coisas para festa Então, tá? Vou começar ensinando vocês a fazer o pompom de papel de seda Quem aqui me acompanha no blog já viu que lá no meu chá de lingerie, no meu chá de panela Eu usei esses pompons de papel de seda para decorar e ficou a coisa mais linda porque as fotos ficam muito legais e ele dá um visum charme muito bacana na festa Então vocês podem estar usando os pompons de papel de seda para decorar aniversário, chá de panela, chá de lingerie E ele está aqui Olha, gente, que lindo, olha É um charme, né, gente? Pompom de papel de seda Então, se você quer aprender a fazer esse pompom de papel de seda que lindo para você decorar a sua festa Vem comigo Então, meninas, vamos precisar, tá? De dez folhas de papel crepom Uma tesoura e um barbante, tá? Ou pode ser fitilho, fita de cetim Qualquer coisa para a gente prender o pompom, tá bom? Primeiro, a gente Pega essas dez folhas, tá? E abre todas elas, uma sobre a outra Tá? Então a gente vai abrir essas dez folhas Uma em cima da outra, como está aqui, tá vendo, ó? Ó, aqui tem dez folhas, eu coloquei uma sobre a outra Tá? A gente estica ela É bom vocês fazerem isso aqui numa mesa Assim como eu estou fazendo Pra vocês esticarem, tá? E ficar direitinho Precisa ficar certinho, certinho, ó Assim, não Mas elas têm que ficar uma sobre a outra O que a gente vai fazer? A gente vai dobrar em forma de leque, tá? Ó, vamos começar dobrando daqui, tá? A gente vai dobrar, ó Como se a gente fizesse aquele lequinho Aquele leque que a gente faz de papel Aí, ó Dobrou, vira a folha Lembrando sempre que tem que começar a dobrar Dessa parte aqui maior, tá? Então a gente vai dobrar como se fosse um leque mesmo, ó Como se fosse um leque Então a gente vai dobrar como se fosse um leque mesmo, ó E aí, ó E aí, ó Viu, gente? A gente vai dobrar ele até ele ficar assim, ó, uma tira. Você vê que ele tá todo, ó, ele tá vendo, ó, ele tá todo dobradinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar o meio dele aqui e vamos dobrar no meio. A gente marca aqui e dobra certinho no meio, ó. A gente dobra aqui no meio, a gente aperta bem, 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 ó. Ele tá dobrado aqui no meio, ó. Eu dobrei no meio. O que a gente vai fazer agora? É onde entra o barbante, tá? Ó, com um pedaço de barbante e a tesoura, gente. A gente vai pegar. Vai passar o barbante ou a fita de cetim e eu também aconselho uma fita de cetim bem bonita. Se vocês querem colocar ele pendurado na parede, vocês podem fazer isso aqui, ó, com uma fita de cetim bem bonita, que aí depois é só pendurar onde vocês quiserem, tá? Aqui eu tô usando o barbante. A gente vai amarrar esse meio dele aqui, ó. Tá vendo? A gente amarra bem firme esse meio dele. Aperta. Pode tirar a sobra. Aqui, se for a fita de cetim, vocês vão deixar ela mesmo aqui com o pompom e depois vocês podem amarrar na parede, aonde vocês quiserem, tá? Bom, amarrei o meio, né, da folha de papel de seda. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar essa ponta aqui. Essa ponta aqui, da folha, ela define o formato do que as pontinhas do seu pompom vai ter. Eu vou fazer ela aqui redonda, tá? Vou cortar ela aqui, ó, redondinha. Porque eu gosto muito da ponta do pompom arredondada. Então aqui eu vou cortar bem redondinho. Aí vocês vão fazendo, dando forma pra essa pontinha. É um pouco complicado, porque é muita folha junto pra cortar. Mas aí vocês vão cortando devagar, tá? Deixa bem arredondado. Deixa essa pontinha aqui bem arredondadinha mesmo, assim. Bem, bem redonda. Corta aqui, ó. E aí E aí E aí Feito com esse lado Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse lado aqui Que tá quadrado ainda Então eu vou passar o vídeo pra vocês bem rapidinho Enquanto isso eu vou cortando aqui, tá? A gente vai colocar ele reto Assim e vai abrir Tá vendo, ó? A gente vai abrir mesmo assim pra ficar bem Que é agora que a gente vai começar a fazer o pompom mesmo Agora que a gente vai dar forma ao pompom Que a gente vai começar a abrir essas folhas de papel de seda pra cima Tá bom? Então o que a gente faz? A gente coloca ele nessa posição A gente vai primeiro começar de um lado e depois fazer o outro Então a gente vai levantar uma folha de cada vez Tá? Com muito cuidado Muito, muito, muito cuidado Pra não rasgar Porque a folha de papel de seda Ela é muito sensível Tá? Então a gente levanta mesmo, ó A gente vai levantar as folhas Pode ir levantando com cuidado, tá, gente? Muito, 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 muito cuidado Então a gente levanta Puxa aqui um pouquinho Essa parte aqui Vocês podem, ó Dá uma leve puxadinha Leve puxadinha, tá? Porque senão vocês vão rasgar a folha Bom, a gente já puxou toda essa parte aqui, tá vendo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Mesma coisa Dá uma chegadinha pra lá, né? Porque ele vai ficar bem em cima E você começa a fazer agora com o outro lado O que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai começar a arrumar o pompom Pra ele pegar uma forma bem redondinha Bem bonita Ele já tá aqui lindo, tá vendo? Mas aí a gente agora vai começar a arrumar Ó As folhas, tá? A gente começa a arrumar E ajeitar com cuidado também Pra gente não rasgar a folha de papel de seda A gente começa a arrumar, ó Pra ele pegar uma forminha Uma forma legal assim Bem redondinha E prontinho o nosso pompom de papel de seda Super pronto aí pra você decorar Seu aniversário Seu chá de panela Seu chá de lingerie Ficou lindo, né, gente? E se vocês gostaram aí, né? De ter aprendido a fazer o pompom Dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Beijo pra vocês Fiquem com Deus e até o próximo vídeo